Boa tarde, vamos a oração do Salmo 91. O Salmo 91, ele é orado para proteção familiar, para quebrar todo mal, para trazer a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre você e sobre a sua família. Ele é um Salmo de guerra, um Salmo para quebrar o mal. E eu quero te convidar a orar o Salmo 91 comigo, para que as bênçãos contidas nesse Salmo venham sobre você e sobre a tua família. Eu vou pedir que você ore repetindo as palavras, mentalmente ou com palavras, para que você possa entender esse Salmo e tomar posse, declarar com a sua boca ou declarar isso com a sua mente dentro de você. Fique à vontade para deixar o seu pedido de oração nos comentários e também deixar o nome dos seus familiares, que eu vou ligar com você aqui na terra a vitória da tua família, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, só clicar nas palavras em vermelho que estão aí abaixo. É só você clicar e se puder, deixe também o seu joinha. Como assim? Você vai se inscrever para que as orações cheguem no seu celular. O gostei, que é aí embaixo, você pode clicar agora, o joinha, é para avisar o YouTube que a oração do Salmo 91 é importante para você e que ele pode enviar outras pessoas também. Então, agora nós vamos orar juntos o Salmo 91. 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 Salmo 82. E de vitória em tua vida. Em nome de Jesus.